Fala pessoal, André Padilha é fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse sobrado em condomínio, localizado aqui na rua Gomes Freire, bairro Nossa Senhora das Graças, em Canoas. Aqui a porta de acesso ao imóvel. Vocês vão perceber alguns itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Deixa eu mostrar a sala aqui em outro ângulo. Olha só, ar-condicionado fica no imóvel. Aqui nós temos o lavabo com espelho, pia, armário, sanitário. A parte da cozinha aqui nós temos a cozinha americana, os armários todos ficam no imóvel. Então todos os armários aí da cozinha ficam no imóvel, saindo somente os elétrons. Então aqui a pia, aqui em outro ângulo para vocês verem aí a dimensão do espaço. No segundo piso nós temos dois dormitórios, aqui a escadaria que dá acesso ao segundo piso. Aqui o primeiro dormitório, ar-condicionado aí fica no imóvel. Primeiro dormitório aqui então. Aqui temos o segundo dormitório. Ar-condicionado também, aqui temos o closet. Vamos mostrar aqui a parte interna do closet. As prateleiras, gavetas. Aí toda a estrutura então do closet do imóvel aí. E aqui o banheiro social. Banheiro com espelho, pia, armário, sanitário. Temos armário também. Box de vidro. E chuveiro elétrico. Todo o revestimento cerâmico aí no banheiro. O imóvel com uma excelente localização aí. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nós corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E aí